Transcrição e Legendas Pedro Negri Com o vento a favor, tudo foi bem. É a melhor sensação do mundo. O desafio é quando o vento muda. Ou pior, quando ele para. Quando as condições não estão a favor, é quando a vontade de vencer mais impulsiona. Porque o vento sempre volta. E somente quem estiver bem preparado terá as chances de vitória. Mais ou menos como a vida, não é? É isso, né? Vamos falar um pouco da vida, então. Eu comecei a velejar aos 13 anos com a minha irmã, que foi minha grande inspiração. Porque ela era muito dedicada, muito empenhada em aprender o esporte. E eu, na verdade, odiava. Eu odiava o vento forte, eu odiava a água fria. Eu odiava a agressividade do vento. E o lugar onde a gente aprendeu a velejar era uma lagoa pequenininha, muito suja. Então, eu não gostava de ir para a água de jeito nenhum. Mas, com muita insistência, por parte da minha irmã, por parte da minha mãe e do nosso professor na época, eu engrenei. E já com 15 anos, eu corri meu primeiro campeonato internacional. Eu fui terceira no Mundial Júnior. E foi um campeonato muito especial para mim, porque eu competi com a minha irmã e minha mãe nos acompanhou. Então, foi muito legal. É o campeonato que eu me lembro com mais carinho. Pouco tempo depois de a gente correr esse campeonato, a escolinha onde a gente aprendeu fechou. E a gente foi, então, correr pelo IAT Clube do Rio de Janeiro, que ofereceu uma estrutura muito mais profissional para a gente. Meu primeiro técnico, o Lucas, foi contratado pelo clube. E ele, por sua vez, nos forçou a contratar, por conta própria, um nutricionista, preparador físico, uma equipe que me desse os treinos de bicicleta, para fazer toda a parte da preparação física bem arrumada. E, pouco depois desse trabalho com o meu técnico começar, eu já me vi em 2008 entrando na abertura das Olimpíadas de Pequim. E foi muito especial. Eu lembro de passar por baixo do túnel. Que dava no estádio da abertura e gritar em coro com toda a delegação brasileira. Eu sou brasileiro. Isso foi muito especial. E, como eu era a atleta mais nova da delegação de vela, o pessoal da equipe de vela me elegeu para ser a porta-bandeira da cerimônia de abertura, que era na nossa cidadezinha, em Tindal. Então, foi muito legal essa Olimpíada para mim. Eu pude competir com as minhas ídolas no esporte, a Bárbara Kendall, a Alessandra Sensini, e meu pai e minha irmã estavam lá me dando força também. Então, imagina, a China, em 2008, não era essa potência que a gente conhece hoje em dia. Ela estava se abrindo para o mundo. Então, foi uma Olimpíada completamente megalomaníaca e muito especial. Ao longo da minha carreira como atleta, eu passei por três gestões de federação diferentes. E, quando uma dessas gestões mudou, eles chamaram esse meu técnico para trabalhar com eles e foi a primeira vez que eu fiquei orfa de técnicos. Mas, como eu ainda estava no embalo das Olimpíadas, eu continuei treinando por conta própria. Eu treinava de manhã, tomava banho, almoçava correndo e ia para a faculdade. Às vezes eu dormia, às vezes não. Mas, no geral, eu era um boa aluna e conseguia fazer os dois ao mesmo tempo. Foi só em 2011, quando eu ganhei minha primeira medalha pan-americana, que eu ganhei, então, a atenção do Comitê Olímpico Brasileiro, que resolveu abraçar o meu projeto. E eles, então, me deram uma estrutura mais profissional de preparação física, nutricionista, fisioterapeuta. Mas, mesmo assim, o problema do técnico continuou pendente. O windsurf não é um esporte popular no Brasil. A cultura náutica no Brasil ainda é muito incipiente. Então, a especialidade de técnico de windsurf não existe. O que aconteceu foi que, por muito tempo, eu trabalhei com técnicos de barco à vela. E eu treinava eles, ou construía junto com eles, um trabalho direcionado para o windsurf. A maioria dos meus técnicos sequer sabiam velejar de windsurf. E, vocês vejam, com 15 anos de carreira como atleta profissional, que eu cumpro esse ano, eu tive 12 técnicos na minha vida. Isso é quase um por ano, né? É muita gente. E, na verdade, essa rotatividade enorme de treinadores foi a minha primeira peça do quebra-cabeça. Eu tive que aprender a construir minha própria campanha, a gerir minha própria campanha, os profissionais que trabalhavam comigo, os fisioterapeutas, nutricionistas, etc., por conta própria, e criar minha própria metodologia de trabalho. Então, na verdade, eu construí, esse tempo todo que eu trabalhei com tantos técnicos, eu fui aprendendo muitos exercícios. E também com intercâmbio com técnicos gringos e tal. E aí eu fiz um livrinho com todos os exercícios que eu conhecia. Todos os treinos que eu conhecia, com anotações técnicas, qual vento era para qual exercício, como é que era a periodização. E eu ganhei muita autonomia fazendo isso, para ganhar tempo, na verdade, a cada vez que eu reiniciasse o trabalho com um treinador novo. Em vez de perder três meses treinando o cara, eu entregava meu livrinho e falava, aprende aí, a gente se vê na água amanhã. Isso foi muito bem recebido por uns, não tão bem recebido por outros, porque, afinal de contas, eram técnicos experientes e alguns se ofendiam com o meu livrinho. Mas essa foi a minha primeira peça do quebra-cabeça. Se eu assumir essa gestão, para mim, e gerar a minha própria metodologia de trabalho, isso quer muita autoconfiança. Você pegar e acreditar que aquilo que você está fazendo com 23 anos é o certo. Só que, ao mesmo tempo que você é o gestor da sua própria campanha, você agrega muita pressão sobre você mesmo. Você acaba não podendo compartilhar muito com, às vezes, o técnico que não está lá. Então, isso foi me gerando muito estresse. Eu comecei a ficar com muita ansiedade, me questionando sempre se eu estava fazendo o caminho certo. Será que as minhas escolas de periodização eram certas? Como é que será que os ingleses faziam? Como é que será que os franceses faziam? E os chineses, que tinham muito mais dinheiro? Isso foi me gerando muito estresse. Nos Jogos Olímpicos do Rio, eu comecei um trabalho com um treinador muito bom, neozelandês, apenas um semestre antes das Olimpíadas. Então, a gente chegou nas Olimpíadas com o trabalho ainda assim, terminando, e corremos a Olimpíada nesse nível de estresse, de saber que o nosso trabalho estava bem encaminhado, mas que precisava de um pouquinho mais de tempo. Mas a gente conseguiu trabalhar. A minha experiência da Olimpíada do Rio é uma dicotomia. Por um lado, foi muito especial estar com a torcida toda do meu lado, a família. Meus amigos fizeram uma blusa time party. Isso foi muito legal, muito especial. Só que, por outro lado, como eu moro no Rio, eu nunca saía daquele ambiente de Olimpíada. Eu saía do meu treino, chegava em casa, e o pessoal queria saber como estava o treino, como estão as preparações. E aí eu saía para o Natal, na família, e como estão os treinos, e como não sei o quê. E isso foi muito difícil, controlar, assim, sair desse meio de Olimpíada era muito difícil. E acabou que eu cheguei na Olimpíada, assim, já muito cansada sobre aquele mesmo assunto de Olimpíada sempre. Mas, mesmo assim, eu fui o oitavo lugar, que é o melhor resultado feminino na história. E eu fiquei feliz com esse resultado. E, até hoje, ainda fico tentando refletir, assim, a Olimpíada foi boa para mim, foi muito boa, mas foi pesada. E foi aí que eu descobri a segunda peça do meu quebra-cabeça. Como eu estava esse tempo todo velejando sob tanta pressão, eu esqueci que o projeto, na verdade, era meu. Era meu para mim mesma. Eu tinha entregado as rédeas do meu projeto para a federação, para o comitê, para o meu técnico. E perdi a paixão, que era a minha razão inicial para começar no esporte, era porque eu gostava daquilo. E eu me vi sendo obrigada a fazer aquilo para querer provar resultados para os outros, para conseguir manter meu investimento, não sei o quê. E aí eu me dei conta de que, sendo assim, não ia funcionar. Que, se eu estava ali, correndo atrás, me esforçando, dando sangue na regata, tinha que ser um negócio para mim. Porque eu queria, porque eu tinha que assumir a minha própria narrativa, e era o negócio, meu projeto pessoal. Era a minha verdade e a minha versão da história que eu precisava contar. E essa foi a segunda peça do meu quebra-cabeça. E agora eu estou em campanha para Tóquio, 2020, e com muita mais maturidade, experiência. Eu pretendo encarar esse caminho, sabendo que, até lá, eu ainda vou encontrar muitas outras pecinhas no meu quebra-cabeça, e chegar numa Olimpíada plena, e espero com chance, concorrendo à medalha. Muito obrigada, gente. Obrigada. Obrigada.